O misterioso Moa Moa, assunto que eu já tratei aqui no canal, ganhou novos episódios. O pedaço de rocha alienígena, que muitos acreditam até ter sido enviado por outras civilizações, voltou a chamar a atenção dos estudiosos. Para quem não sabe, o objeto, descoberto no dia 19 de outubro de 2017 por um telescópio da Universidade do Havaí, chegou do espaço interestelar, para onde se dirige mais uma vez, depois de passar pelo nosso sistema solar. Após ser encontrado, os cientistas perceberam que havia algo de diferente neste grande pedaço de rocha. Na verdade, foram dois fatos que chamaram a atenção dos estudiosos. Sua misteriosa aceleração para longe do Sol e a sua forma peculiar, já que, segundo algumas estimativas, o objeto é dez vezes mais longo do que largo, tendo um formato de charuto. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias e especulações sobre o Oumuamua. Alguns acreditam que se trata de um bloco de hidrogênio sólido. Outros consideram um aglomerado de poeira cósmica. E houve até os que arriscaram dizer que estamos diante de uma construção artificial, feita por uma civilização extraterrestre inteligente. Até então, o Oumuamua não tinha sido definitivamente classificado como um cometa ou um asteroide, pois desconfiavam que poderia ser algo completamente diferente. Contudo, os cientistas sempre pensaram que a maioria dos objetos interestelares seriam cometas. Alguns dos cometas que atualmente habitam os confins do nosso próprio sistema solar podem ter sido originalmente viajantes interestelares antes de serem capturados pela gravidade do Sol. Então, isso faria todo sentido. A princípio, os cientistas pensaram que talvez isso significasse que o Oumuamua fosse um asteroide rochoso. Então, mais observações vieram, pois os cientistas descobriram que ele tinha essa aceleração quando se afastava do Sol. O que isso quer dizer? Bom, é perfeitamente normal que os cometas acelerem enquanto viajam de volta de um encontro próximo com o Sol, mas apenas porque estão sendo movidos por suas caudas, já que os gases, ao serem ejetados, dão um empurrão como se fossem o motor de um foguete. Uma das possíveis explicações para a estranha aceleração do cometa é que talvez ele seja um iceberg de hidrogênio. Ou seja, um pedaço gigante de hidrogênio congelado que pode ter formado uma cauda que não seria visível da Terra. No entanto, nem todos estavam convencidos dessa hipótese. Para começar, ninguém jamais viu gelo de hidrogênio no espaço. Além disso, dado que seu ponto de congelamento está um pouco acima da temperatura ambiente do universo, parece improvável que ele tenha sobrevivido à jornada de várias centenas de milhões de anos. Toda essa história faz muita gente acreditar que o Oumuamua pode ter sido enviado por uma civilização alienígena inteligente. Algo que, diante dos fatos, começou a parecer um pouco mais plausível. Alguns cientistas acreditaram tanto nessa teoria que chegaram a tentar detectar qualquer sinal de rádio que pudesse ser emitido do objeto interestelar. Em março deste ano, um cientista de Harvard e um chefe de estado do escritório de OVNIs do Pentágono fizeram uma revelação um tanto curiosa sobre o Oumuamua. De acordo com eles, esse pedaço de rocha poderia ser uma nave-mãe alienígena pairando pelo sistema solar, enviando pequenas sondas para explorar planetas. E acredite, de acordo com o tal cientista de Harvard e um funcionário do Pentágono, isso realmente é possível. Essas pessoas afirmam que o Oumuamua pode ser uma espaçonave extraterrestre explorando a região por meio de uma pequena espaçonave, que pode coletar e enviar informações de volta. Semelhante à forma como os humanos enviam espaçonaves para explorar outros planetas, como Marte. Bom, essas das pessoas são Avilubi, astrônomo da Universidade de Harvard, e Sean Karkipatric, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, criado em julho de 2022 pelo Departamento de Defesa para detectar e estudar objetos não identificados. Eles divulgaram um documento com restrições físicas em fenômenos aéreos não identificados. Não é um documento oficial do Pentágono, mas foi realizado em parceria com o Departamento de Defesa. Lobin é conhecido por sua pesquisa sobre o Oumuamua, afirmando que estamos lidando com uma nave alienígena. Bom, cerca de seis meses antes da aproximação de Oumuamua Terra, um pequeno meteoro interestelar medindo cerca de um metro de largura colidiu com a Terra. Este meteoro, chamado de IM-2, não estava relacionado com Oumuamua, mas deixou o Lube com uma pulga atrás da orelha. Ele passou a considerar a possibilidade de que um objeto interestelar artificial poderia ser uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra, uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA. Essas pequenas sondas podem ser separadas da nave-mãe pela força gravitacional das marés do Sol ou por uma manobra específica. O documento mostra a análise de fenômenos anômalos não identificados. Os dois estudiosos sugerem que as sondas poderiam chegar à Terra para exploração sem serem detectadas pelos astrônomos, pois provavelmente seriam muito pequenas para refletir luz solar suficiente para que os telescópios de pesquisa detectassem. O documento também dizia que essas sondas provavelmente são capazes de desacelerar na atmosfera da Terra para evitar a queima e, em seguida, perseguir seus objetivos onde quer que pousem. Além disso, os alienígenas provavelmente gostariam de explorar planetas rochosos com uma atmosfera no sistema solar. Vênus, Terra e Marte pareceriam atraentes, com a Terra sendo de maior interesse quando os alienígenas encontrassem rastros de água líquida. A civilização alienígena que criou as sondas não precisaria estar na nave-mãe e é improvável que ela possa se comunicar com as sondas. Ao mesmo tempo, pode ser que essa civilização nem exista mais. A maioria das estrelas da galáxia se formou bilhões de anos antes do Sol. Um planeta habitável com vida inteligente poderia ter enviado sondas muito antes da formação da Terra. Desde a primeira vez que Lube afirmou que o Oumuamua era uma espaçonave alienígena, ele vem recebendo críticas da comunidade científica, com artigos dizendo que essa afirmação é um tanto provocativa e sem fundamento. Já foram feitas publicações que descartam qualquer possibilidade de o Oumuamua ter sido enviado por uma civilização extraterrestre e é mais provável que seja apenas uma rocha de formato incomum que passou a vagar pelo sistema solar. Mas vale lembrar que toda essa história de que o Oumuamua é uma espaçonave alienígena não é apoiada pela comunidade científica. Então, qual é o consenso entre os especialistas? As análises profundas dos especialistas revelaram que, de fato, o que faz o grande pedaço de rocha se mover são as minúsculas quantidades de gás hidrogênio jorrando para fora do seu núcleo gelado. Eve Lube discorda dessa ideia, afirmando que essa teoria se trata de um cometa de gelo de água, embora não tenhamos visto a cauda do cometa. Ele também disse que isso é como dizer que um elefante é uma zebra sem listras. Estranho, não? Bom, o fato é que talvez a gente nunca descubra a verdade sobre este grande pedaço de rocha. Os observatórios podem ajudar os astrônomos a aprender mais sobre onde os cometas se formaram em sistemas planetários além do nosso, bem como a composição desses exocometas. Quando o observatório Vera Cooper Ruben começar a operar no Chile, provavelmente no ano de 2025, ele terá como objetivo encontrar cometas interestelares como o Oumuamua, permitindo, então, que os astrônomos entendam melhor a natureza dos cometas de outros sistemas planetários. Enquanto isso, vamos ter que nos contentar apenas com teorias e com o consenso da comunidade científica. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!